Ah, o Bane eu fiz o primeiro e o segundo. Vamos embora para o terceiro. Boa, doutora. Frye Cooker! Ah, eu tenho que fazer dois golpes seguidos. Está profissional já, hein? Pro Player? Pro Player. Foradora. Chute. Ah, eu estou soco. Ah, eu estou soco. E aí, caralho, vai ser bom aí Porra, não pegou, mano Ah, mano, é uma helicóptero Ah, esse especial aqui, velho Sabia nem que ele tinha esse especial, mano Já mesmo deixo por último, porque é um dos mais difíceis Ah, é outro helicóptero É porque eu acho que não tem mais o que fazer, né É isso que é pra fazer, mano Ah, é isso que eu acho que é um dos mais difíceis Ah, mano, se não dá certo eu não lembro de fazer o bagulho Ah, mano, se não tem mais Eu vou pegar o outro Eu acho que esse é o último Ah, é isso que eu acho que é um dos mais difíceis Ah, então É isso que eu vou pegar Ah, então Ah, você ainda não tem mais Ah, você ainda não tem mais Ai, caralho, é isso É, então, eu não sei, mano Vamos ver aqui como é que é Puta, ainda tem mais um ainda, mano Deixa eu ver essa buceita aqui, mano Parece que você faz os bagulho na caba, mano Eu pulei um combo, eu dropei um combo Que eu não consegui fazer Ó, o 8 eu não consegui fazer, vamos pro 10, foda-se Depois eu faço o 8 Esse cofre tempo dela é diferente, mas mesmo assim Se você pegar o tempo, você não erra mais os combos É, é verdade, mano Estourando muito esquisito Esquisito esse jogo, velho Foi, caralho Porra, mano Agora eu tenho só o número 8 lá, velho Que eu não consegui fazer nem fudendo, velho Não, ainda não tô tão, não, mano Falta só essa porra aqui, ó Esse combo é mó difícil, velho Voadora Horace, depois magia, baixo-cima Não, ainda não, ainda não Isso, caralho Foi, caralho Porra Tá tirando, filha da porra Suando com só o caralho aqui, mano Porra Aí, mano Benimar foi todos Tá tirando, filha da porra Tá tirando, filha da porra Diz E aí, vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau